Nossa, vamos lá aqui, ó, meus vídeos de dois, ó, aqui tem vídeo de seis anos atrás, que é o, que era, aqui é a minha página de vídeos no YouTube, ó, que eu gravava FIFA e PES, ó, ó que da hora, vamos ver, vamos ver, deixa eu mostrar aqui os primeiros, ó, gravei um vídeo agora de PES, que, acho que quantas pessoas viram, zero, né, God, God, vamos ver. Ó, Minecraft, ó, FIFA Modo Carreira, vamos ver o vídeo. Não, na outra carreira, vamos começar no FIFA, é isso mesmo. Não, na outra carreira, vamos no PES, vamos começar com o, com o, com o Real Madrid no PES. Então, aqui estão todos os objetivos e tal do time. Aqui, ó, importante margem de informação, eu tenho vídeo lápis ali. Eu gravava, eu gravava, eu gravava com a Tecpix, eu gravava com a Tecpix, a TV. Eu vou fazer algumas, eu não, eu acho que eu devo mexer muito no time aqui do Barcelona, então, eu vou, no próximo partido, eu vou mostrar como que está o time do Amistoso. Então, é isso, pessoal, espero que tenham gostado, nos encontremos aqui nesse Amistoso que a gente vai fazer contra esse, SCF Friendly. Ó. Friendly quer dizer que é o Amistoso, eu não sei qual que é o nome do time. É SCF Friendly. Muito obrigado. Fala da pronúncia, fala da pronúncia, eu falo, sou fluente, vocês acreditam? E acabou o vídeo. God, né? Vamos ver onde é o Minecraft. Baus. Aqui, esse mapa aqui não compensa ficar aí, ai, não sei o que, não sei o que, vai pro meio, vambora. Aham. Entendeu? Coletar aqui as coisas. Olha a mão, a mão dele. Aqui, botinha, espada, capacete, tem um peitoral, vamos pro meio. Ah, esqueci. Ó. Vamos lá. Se você quer ver o que aconteceu, veja o próximo vídeo de Skyward. Vai, tá? Pode, ó. Você quer ver o próximo vídeo, cara. Ver o próximo vídeo, você não tem que... É editado, né? Vai ter que ser, vamos ver. Essa série de PES 2015, o PES com o nosso jogador. Eu vou colocar aqui um artilheiro, claro que é um artilheiro. Eu nem editei muito o meu jogador aqui, eu nem sei editar direito, não tenho uma ciência. Vamos escolher um time, eu vou começar na Inglaterra. E eu vou colocar aqui pra começar no QPR. Se tiver o QPR, né, pessoal? Eu achei um vídeo bem curtinho, só pra ver essa nova série. Atualiza vocês do time. E eu vou fazer também daí o próximo jogo. Então aqui... Não, não dá pra escolher o time. Eu vou começar com o Lanskartesklarat. Como vocês falaram ali no cantinho, é o Lanskartesklarat. Pode, Bruno. Lanskartesklarat. Muito obrigada. Lanskartesklarat. Aqui no cantinho, a gente já vai começar o próximo jogo no próximo episódio. Então é isso que valeu, fui. Gordo, né? Olha os vídeos, ó. Começou, hein? Eu estou trazendo mais um vídeo de PES, modo carreira, como eu falei. Mas é o inglês que eu tinha o mesmo. Jogo aqui contra o outro time, que eu não sei o nome. Olha lá o cruzamento, quase. Estou aqui, né? Vou ficar aqui na nossa posição de centroavante. Meu objetivo do canal é fazer vídeos curtos. Não ficar assim, né? Enrolando e tal. Cara, isso aí é que eu não conseguia mesmo. A memória da câmera aí é só um minuto. Daí você gravava um minuto e depois... Só. Então, é só isso aqui. E mesmo, só para mostrar o início dessa partida. Se você quiser ver o decorrer da partida, eu vou postar esses vídeos logo na próxima semana. É, quando der tempo eu vou postar. Então vamos lá, né? Vamos tentar desarmar. Olha lá o desarmar nosso. Vamos lá. Vamos para o ataque. Vamos para o ataque. Correndo. Vamos lá. Vamos ignorar essa galera. Passou pelo primeiro. Olha lá. Vai, vai, bonzão. Vai, bonzão. Passou. Isso é uma galinha. Isso é um pênalti, meu gente. Eu não entendi. Você quer ver a compra de pênalti? Veja o próximo episódio. Pênalti. Pênalti, pênalti. Vai, God, né? Vamos ver o próximo episódio. Foi pênalti. Ó, boa notícia. Consegui recuperar a parte 2 e a parte 4 dos vídeos de peso, ó. Roda. Vamos ver. Mas não sou eu que vou bater a folha desprezada. Gol, 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 gol. Gol do Last of the Night. Aí, pessoal. Olha o gol. Olha o gol. De pênalti que eu sofri. Eu sofri esse pênalti. Então, tá aí. O... Para o LaSharSkaret, alguma coisa assim. 0,33. LaSharSkaret. E uma bela jogada que eu fiz ali no que resultou em gol. Olha. Conseguimos de novo. Vou levar a linha de fundo. Eu tentei passar no game seguido. Esse daqui, pessoal. É um jogo amistoso. Só para eu sentir mais detalhes. Eu estou bem aqui até. Estou bem. Lembrando que você que gosta de vídeo de futebol aqui no canal. Temos FIFA hoje também, né? Bom, já volto, pessoal. Fiquem bem. Guarda. Guarda. Olha lá. Os vídeos. Olha, esse top. Vamos ver. Eu quero ver esse jogo aqui. No primeiro tempo. Não aconteceu nada de muito interessante. Então, eu já pulei aqui rapidamente para o segundo tempo. O jogador, tipo, está super cansado, assim. Porque ele ainda não tem muita resistência. Olha, pessoal. Opa. Cheguei meia hora atrasado ali. Mas, tudo bem. Tudo bem. Cheguei só meia horinha ali atrasado. Não faz muita diferença. Cara. A voz até hoje não mudou. Claro que mudou. Olha a minha voz. Olha lá. A grande levantamento. A bola foi pra fora. Que sorte. Que sorte, assim, sabe? A cabeçada ali acabou saindo. Que mesma voz. Eu pretendo fazer quatro partes de cada jogo. Quatro vídeos para um jogo. Quatro vídeos para um jogo. Porque eu não cabia. Não é que era um pretendo. Não cabia na memória, meu irmão. Enfia. Chutei e cruzado. E bote. Toda jogada é minha e entrega para o índice. Toda jogada é minha e jogada é minha ali. Eu pedi, desenfia, enfia essa bola. E enfia essa bola para mim. Ele olhou. Enfiou. Eu chutei e chutei e cruzado. Ele bateu na frente. E aí a gol aperta foi. Dois a zero para o nosso time. Dois a zero. Olha lá. Cadê? Olha, olha o... Vamos lá. Fazendo uma ponte. Que legal. A bateria da câmera está acabando. Que legal. Que legal isso. Tchau. Chuto, chuto. 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 Chuto, chuto, chuto. Pegou ar. Pegou ar. Pegou ar e morreu. Pegou ar. Pegou ar. Pegou ar. Pegou ar. Oh. Deixa eu adiantar aqui esse finalzinho do jogo. Eu acabei sendo substituído. E aí o final da partida veio que buga aí. Porque fica meio todo mundo rápido assim. Que como é que fica rápido. Mas então foi dois a zero essa partida. Eu fui bem. Porque eu participei de algum jogador apesar da nota ali. Eu participei de várias jogadas. Eu falei que eu fui bem. Olha a minha nota. Antra é 6.5. Eu fui bem. Eu fui bem. Porque eu participei de algum jogador apesar da nota ali. Eu participei de várias jogadas. O jogo ele não vai registrar porque ele não quer ver o outro bem. Mas então é isso pessoal. Dois a zero por a frente. Aí nos encontramos no nosso próximo vídeo de peça. Quatro vídeos. Vamos ver esse aqui. Quem fala André. Eu estou vendo mais um vídeo. Eu acho FIFA 15 pessoal. Eu estou vendo mais um vídeo de FIFA. Você vai saber se vai anunciar outra série nova. E sim. É o FIFA Modo Jogador. Temos ali o FIFA Modo Carreira. Então. Por que não o FIFA Modo Jogador. Assim como temos no PES o Modo Jogador. Então pessoal. Então esse é o vídeo. Só para pensar então. Que está tendo essa nova série. Uma nova série bem legal. Vai ser todo dia. Junto com o jogo do PES. Vai ser juntinho com o PES 15. Também no Modo Jogador. Então vai ser hoje a menina. Se eu não me engano. Então é isso pessoal. Já recebi fácil novação. Já recebi alguma coisa ali no meu MyPro. MyPro. Congratulation aí. Todos os objetivos. Então é isso. Falou. God, 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 God. Caras. Vamos ver aqui. André. Começando primeiro. Amistoso. Agora pelo FIFA. De rumo estrelato. Que na verdade não é rumo estrelato. É carreira. Modo jogador. Hoje saiu a última parte do jogo misturoso. E hoje começa outro jogo misturoso. Aqui. Do FIFA. Opa. Olha o cruzamento. Quase. Só foi. Tocaram. 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 Passou. Opa. Trouxe para o meio. Quase. Hein pessoal. Fizemos uma primeira ali pela jogada. Vamos lá. Toque. Devolve. Tranquilidade. Opa. Já vi. Só agora que eu vi que a gente perdeu a bola ali. Vamos lá. Vamos time. Rouba a bola desses caras. Eu que tenho que vir aqui roubar. Eu que tenho que vir aqui roubar. Nossa. Eu tenho que vir aqui na raça. Gostar toda a minha energia aqui. Roubar a bola desses caras. Que bom galera. Vamos lá. Acabou o vídeo. Acabou o vídeo. É isso né. Os vídeos. Vamos ver o outro. Fique. Boa. Chuta meu garoto. Chuta meu garoto. Chuta. A bola acabou saindo. Vai acabar esse segundo tempo. Vai acabar. Não primeiro tempo na verdade. Vai acabar no jogo já. 0x0 sem graça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou gastando muita energia aqui. A bola acabou saindo. Eu sempre despeço para sair jogando aqui. Um passe ruim que eu fiz. Cara. Olha o gol. Olha o gol. Vai. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Do Pistol City. Do Pistol City. Cara. Que beli... Olha. Golaço. Golaço. Cara. Deixa eu ver as mensagens. Tem muito vídeo. Salve. Nossa. Como é o nome do time entre o Coglu? É técnico. Hein? 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 Então pega no meu cano. G. 3. Que é? Cai fora. X. 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 God, né? God, dica. God, dica. Como você? Tá? Tamo bem. Tô bem. Obrigado. Lininha. Lembra do professor Rafael de Geografia? Ó. Só não tem vídeo porque eu tive que viajar. Agora vamos iniciar uma nova agenda de vídeos com 7 vídeos por dia. Cara. God, né? Liminha. Já parou pra pensar que se você colocar uma pizza em cima da outra, você tem duas pizzas. Mas se você colocar uma lasanha em cima da outra, você continua só com uma lasanha? Sim. Beijos. Beijos. Tá aí. RTB Games. Tá vendo que eu errei o game com N, cara. Nossa. Você gosta dos vídeos da Adriadote? Ai. Gosto. Como assim? Pô no YouTube Galno, mas você da Ana Maria. Cara, RTB. Rede. 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 Turbo Box. Blocks. Rede. Era Rede. Eu não lembro esse T. Rede Turbo Blocks, eu acho. Opa. Der Shadow. Obrigado pelo subscribe de Der Shadow. Tamo junto. Der Shadow. Tamo junto. Obrigado, Demons, pelos dois meses. Ontem você falou que ia liberar um... Aqui é a Detube, Brasil, cara. Sai fora. Aqui é a Detube, o quê? Liminha. Eu mandei mensagem pro número do puteiro e eu perguntei que se mostra a cartinha de estudante paga meia moça do puteiro falou que sim. Só bora todes. Tá bom. Mas eu não sou mais nem estudante. E SerDR8. Muito obrigado pelo subscribe de R... É... 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 SerDR8. Tamo junto. Gabriel Curdi. Mostra a foto dessa idade. Eu não tenho foto nessa idade, galera. Eu gravava os vídeos com uma câmera. Eu nem postava nada, cara. É outro rolê. Os vídeos tinham um minuto porque não tinha memória. É outro rolê, meu. Salve-se, Lininha, cadê meu VIP, hein? Tem sim. Brincadeira menor que três anos. Suas livre-G. Três. X. X. Se falou, X é lindo. Tamo junto. Ah, aqui ó a minha foto. É cheia a foto de perfil, ó. O galtinho físico de tripulante do bando do Barba Negra em Onipi. Esse kkkkkkkkkkkkkkk. Aqui, ó. Aqui. Ó. Nossa, eu tirei print aqui, ó. Cadê? O que a Ana Maria pegou na pistola do Gal? Que isso, cara? Eu tinha quebrado o pulso, ó. Eu tava com esse negócio que... Linh. Mh. Coloca aí um vídeo da TV brasileira antigamente nos anos 90. É só pérola. E muito engraçado ficou nós, ai. G. Tá. Três. X. Se falou, X é God. God. Com o peso que o Gaules perdeu, fizeram o Gaules ser baixado. Tá bom. Tá aí. Far... Farzadim. Obrigado pelo... Farzadim Juste e Subscrivete. Tamo junto. Obrigado pelo subscribe de Farjazim. Tamo junto. Tu, 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 tu. Limas. Oi. Seu inglês era melhor em 2014 do que agora. O que houve? Hein? Cara, em 2014 eu pegava recuperação em inglês. Hoje eu falo fluente. Onde você tá dizendo que o inglês lá era melhor, cara? Hoje eu falo fluente em inglês. Em 2014 eu tirava três na prova. Salve, Limas. Te acompanho desde a época do RTB Games. Cara, você viu, alcançava zero pessoas, cara. Shio Tsuka. Obrigado pelos quatro meses. Tamo junto. Talvez eu reparei em algo em que ninguém reparou ainda. Mesmo você não tendo muitas views, você não deixou de postar vídeo, Gil. Mesmo que eles sejam muito simples. Liminha te ensinando a nunca desistir do seu sonho. Olha lá. Cara, pois é, pois é. Que RedTube Games. Você tinha uma dicção com 11 anos melhor do que tem hoje. O que aconteceu? Cara, nada a ver, meu irmão. Não, tá bom. Talvez era mesmo. Farzadim. Obrigado pelos tirdes. True, true, true. Tamo junto, Farzadim. Melhor que três. RedTube Brasil. O canal antigo do Limas. Cara. Cara. Olá, André. Quem é o Chico? O Chico? O Chico? Oi. Como estás? Opa. Tô bem, tô bem. Vamos ver o Chico? 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 O Chico?